Exatamente, Manu, e a gente sente esse aumento no bolso, a pesquisa está aí para mostrar para a gente, mas qualquer pessoa que a gente converse vai falar sobre isso, que está tudo lá nas alturas. Eu estou, inclusive, aqui com o chefe do IBGE de Goiás, o Edson Roberto Vieira, que vai falar para a gente um pouquinho sobre esse assunto. Edson, bom dia para o senhor. O que mais impulsionou essa alta na inflação no mês de outubro, uma alta de 1,53%? Bom dia a todos. Olha, o grupo de alimentação e bebidas vem impulsionando a inflação de Goiânia, do Brasil, desde o ano passado, mas nesse ano a gente tem um peso maior do grupo de transportes. O preço da gasolina foi o principal item nesse mês de outubro, aqui em Goiânia e no Brasil. O preço do etanol, por exemplo, já aumentou mais de 60% aqui em Goiânia só esse ano, óleo e diesel também. E especialmente para nós aqui em Goiás, em Goiânia, nós tivemos um impacto significativo também do grupo habitação puxado pelo preço da energia elétrica, juntamente com o gás de botijão, né? Que tem subido muito nos últimos 12 meses aqui no país e em Goiânia também. E isso tudo reflete no preço da alimentação, porque tem combustível, tem energia elétrica também, que as empresas gastam mais, acaba refletindo, não tem como, né? Sem dúvida nenhuma, né? Nós temos no Brasil um transporte muito realizado pela via rodoviária, né? Então, esse aumento dos preços dos combustíveis, ele tem reflexo em vários outros setores, especialmente no setor de alimentação e bebidas. No caso da energia elétrica, é a mesma coisa, né? Todos os setores de atividade, sejam de indústria, comércio ou serviços, são impactados pelo aumento do preço da energia elétrica. Agora, a gente está aqui nesse setor de hortifruti, aqui com verduras, com frutas, não à toa, né? Porque eles também contribuíram para o aumento da inflação. Quais itens pesaram mais na balança aí? Olha, nesse mês de outubro, nós tivemos um peso significativo do preço do tomate, preço da batata inglesa também aumentou bastante. Ao longo do ano, a gente tem um reflexo também significativo dos preços das carnes, né? Então, nós temos, além dessas questões relacionadas aos custos, nós temos questões climáticas, e o mercado internacional, porque o preço da carne, por exemplo, tem relação com as exportações de carne, o aumento do preço do dólar e o preço do dólar também ajudando a explicar os combustíveis que têm reflexo nos outros preços. Inclusive, a carne, vou pedir para o João mostrar a fila ali da açougue, ver se a gente consegue mostrar para vocês, que hoje é promoção nesse supermercado onde a gente está e o pessoal já fala numa certa redução no preço da carne, mas essa redução não foi vista ainda no mês de outubro, né, Edson? Não, não, no mês de outubro nós tivemos ainda aumento dos preços das carnes, tanto carne bovina, carne suína, carne de frango, todas tiveram aumentos aqui em Goiânia no mês de outubro, né? Então, esses movimentos recentes relacionados à queda das exportações de carne bovina para a China ainda não foram refletidos nos nossos índices de inflação medidos pelo IBGE. Novembro, esse índice pode cair graças a esse reflexo aí da questão da carne? Olha, se continuar nesse ritmo, sim, né, a gente já está vendo aí um ligeiro recuo desses preços no começo do mês de novembro, né, agora nessa semana um recuo um pouquinho maior, pode ser que no nosso próximo indicador, que é o IPCA 15, a gente já tenha algum reflexo dessa queda no índice de inflação de Goiânia e também do Brasil. A gente sabe o que o IBGE sempre acompanha, sempre faz essas pesquisas, qual a importância desse tipo de pesquisa para a sociedade em geral? Olha, a inflação, ela impacta todo mundo, né, impacta as pessoas de um modo geral, porque todo mundo está sentindo, nesse momento, a queda do seu poder de compra e impacta também as empresas, né, porque com a queda do poder de compra, o tamanho do mercado consumidor diminui e as empresas também vão vender menos. Então, o reflexo da inflação sobre a economia como um todo é significativo. É por isso que é tão importante a gente ter bons diagnósticos da inflação, como é o caso do nosso IPCA, e ter boas políticas de combate a ela. Quando a gente fala em poder de compra, é que o salário do trabalhador continua o mesmo, mas os preços continuam subindo, aí não tem como acompanhar, né? Exatamente. A gente está com a inflação, por exemplo, aqui em Goiânia, nos últimos 12 meses, de 11%. Isso significa que se, por exemplo, uma pessoa no começo do ano, há 12 meses atrás, tivesse um salário de mil reais, ela teria um poder de compra hoje de menos de 900 reais. Então, as pessoas estão sentindo isso no bolso. E tem uma coisa também importante nesse sentido, é que quando a gente fala de inflação, a gente está falando de uma média. E, no caso de alimentação e bebidas, os preços têm aumentado mais do que essa média, né? Impactando especialmente as pessoas mais pobres no país. Existe uma justificativa para a Goiânia ter ficado no topo aí dessa lista? De fato, nós calculamos a inflação em 16 regiões do país e Goiânia teve o maior indicador nesse mês de outubro. Olha, a explicação passa especialmente pela questão da energia elétrica, né? Nós tivemos um aumento que foi autorizado pela Agência Reguladora de Energia Elétrica no Brasil, né? E é um aumento especialmente concedido a Enel, que é a concessionária que tem a maioria, 237 municípios aqui de Goiás, inclusive Goiânia. Então, isso acabou tendo um reflexo maior sobre Goiânia do que sobre as outras regiões pesquisadas pelo IBGE. O combustível também é um dos mais caros do país, né? O combustível também tem subido bastante, né? Mais em Goiânia, quer dizer, a gente tem um preço médio aqui maior em Goiânia do que em outras regiões e esse item, esse grupo de combustíveis, de transportes, é o grupo que está mais pesando na inflação nesse ano de 2021. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Manu, e a gente sempre lembra aquelas dicas, né? Procurar por promoções. Esse supermercado, eu conversei com o gerente daqui, que disse que cada dia da semana tem uma promoção diferente pro hortifruti, pro preço da carne. Hoje é dia de carne mais barata aqui. A gente viu, inclusive, preço de contrafilé 32 reais aqui, viu, Manu? Coisa que a gente não viu há muito tempo. Contrafilé tava passando aí dos 40 reais. E a gente espera, né, que essa seja a tendência de queda nos preços, que o brasileiro, o goianiense principalmente, volte aí com esse poder de compra, porque muita gente já tá mudando o hábito de vida, porque não tá conseguindo acompanhar, né? Quem comia carne vermelha todo dia tá reduzindo ali pra duas vezes na semana. Quem comia duas vezes na semana já não come mais carne vermelha, né, Manu? Então a situação é bastante triste. A gente torce pra que tudo isso passe logo, porque o país precisa caminhar. A economia precisa ser novamente aquecida. E quem aquece essa economia somos nós também, né? Somos.